Mensagem pro escarpinha? Gustavo Scarpa Gringos Dança aí pra ir pro meu canal Vai, vai pro meu canal Último aí, graças a Deus Fica a escarpinha, pelo amor de Deus Que rostinho, hein? Tô muito emocionado que o Scarpa tá indo embora Quem é que chamou os skatistas, cara? Os caras deram um cuecão e um esticão nele no meio do campo Você vai pra... Pô, vou pegar meu parceiro de almoço aqui Será que agora merece um... Pelo menos uma vez na vida, né? Se inscreva, ative o sininho E aí, rapaz, firmeza Vídeo mais bloqueiro do meu canal, com certeza Cara, todo amassado Acabei de acordar E hoje, último jogo do Scarpa no Alias Quarta-feira Quarta-feira, dia 9 de novembro Partindo pro CT Que loucura Chegou, dia É isso Fazer um videozinho assim hoje Nem tô acreditando que eu tô blogueiro desse jeito, velho Ó Esquietinho até E é isso Partiu Finito Finito E aí, ó Abaixando aqui Tem gente Essa descidinha aqui Que rua Que rapaz Tem que ir freiando Não, não possível Ou assim, ó Saindo do skate Wuuu Matiu! Estou chegando, sentem-me. Quasei! E aí, lesquinhos, bom dia! Suave ou não? Na paz? Firmeza! Pra mim? Bom dia! Chegou aí! E aí, monstros? Bom dia! Valeu, mano! Nóis! E aí, tio! E aí, tio! Bom dia, monstros! Beleza! E aí? Bom demais aqui, hein? Vamos lá! Quem tem mais, tem 11! E aí, Ben! Bom dia! Firmeza? Vai pra cima do meu canal, hein, Benilo! Dá bom dia aí pro canal do Escarpinha! Dá bom dia pro canal do Escarpinha, por favor! Que rostinho, hein? E aí, rapaziadinha! É o vídeo com o meu último jogo aí! O dia do meu último jogo! Aqui é o Giovanni! Vamos dar um salve aí pro rapaziadinha do canal do Escarpa! Baixe a mão, posto! Não consegue falar sem mexer a mão! E fala que vou ficar com saudade dele! Que é um cara que me ajudou muito aí! E é nóis! Tamo junto, Escarpinha! Valeu! Monstro! Cara, cara! Ei, bro! Ei, Palmeiras! Como eu te amo! Olha a cut! Patrocinou isso! Galera, tomem cuidado que tem um maluco a solta, tá? Tem um doido solto, galera! Toma cuidado! Doido! Gente, cuidado! Ele tá ali, ó! Gente, tomem cuidado que tem um maluco solto, tá? Cuidado, Rony! Ele tá solto! Toma cuidado! Tem um maluco! Ele é louco, galera! Tomem cuidado com ele! Ele é louco! Pelo menos hoje o Rony tá bonito! Tomem cuidado com ele! Amigo! Você vai pra... Você vai pra canal de Escarpinha assim? Não, não! De novo! Você é demais! Vou sentir sua foto! É um abraço aqui, ó! Você é demais! Deus te abençoe, mano! Você quer deixar uma mensagem pra mim? Um legado pra mim? Em inglês, em espanhol! Só em inglês! Em inglês! Eu vou te esquecer! Ele é o melhor jogador que eu já vi na minha vida! Ele é um pouco louco, mas eu te amo, meu irmão! Muito obrigado! Eu te amo também! O francês também? Vamos ver! O francês não fala nada! É o almoço aqui, ó! É o último almoço antes de Júnior! Olha! Olha quem tá! E aí, gringos! Gringos! Eles nem olham mais! Ninguém me respeita mais! A gente aguenta mais essa reação! Olha! Então, ao invés de almoçar, tá no celular! Eu também! É! O Mike! Olha o Skype! Olha o Skype! Olha o Skype! Olha o Skype! Vou pegar o meu parceiro de almoço aqui! Valeu! Seja feliz aí! Valeu! 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 Arrasaram o seu, né? Olha o Mike! O Mike falou que ele ama! Ele falou que é meu amigo! Ó! A galera ali, ó! Fala, galera! Vocês estão no canal de Carpinha! Fala, galera! Vocês estão no canal de Carpinha! Agora essa é a história! Regis! Dá um salve aí pro meu canal! Fala, galera! Quem quer uma toalha aí? Faz o livro! Faz o livro! Fala! 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 Responsáveis por muitas vezes atrapalharem minha tarde de sono! Mas olha essa estrutura de Palmeiras! Ei! Carpinha! Fala! 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 Que cena maravilhosa! Fala! Que momento, hein Ricardo Bela? Fala! Fala! Tira a mão aí, velho! Tira a mão! Tira a mão! Vídeo do Minha Rotina no Último Dia, Último Dia do Mário, entendeu? É isso aí, ó, o paladinho do mal. É isso aí só no celular, vídeo. Legal, né? Piquet, piquet. Falou, galera, tchau! Tá bom, dá pro quarto agora. Já tem noche da tarde, mano. Ai, Palmeiras. Quarto, que a noite tem jogo. Tentar tirar o Sonex. Quarto vinte e seis, velho. Lotar de coisa. Tem que tá arrumado, obviamente que eu dei uma ajeitada, né? Corta esse carpinho. Vitor, violão, mala, iPad, ó. Ó, ove. Coisa, hein? Top demais. É louco. Alguma baguncinha ali embaixo, de boa. Skatinho. E é isso. Partiu. Olha quem vai tomar um Yakute agora. Rei do Yakute. Rei do Yakute. Canal do Carpinha. Testa fina. Olha quem apareceu de novo. Fui de dois favores, senhor. Você bater na manhã de sexta-feira? Uhum. Se você é uma criança, ela só te dá um abraço e tem uma foto. Será uma honra. E outra coisa. A criançada? Os marginais da minha casa? Os marginais da minha casa. Podem ficar com você no estádio hoje no campo? Putz. Você tem essa tarefa já hoje com alguma criança? Você tá um cara muito solicitado nos últimos dias? Entrarei com a minha sobrinha no colo, mas com certeza com eles um em cada lado. Ficado. Obrigado pela sua atenção. Assina lá o Canal dos Carpinhas. Ah. Tu, 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 tu está. Canal dos Carpinhas, um abraço. O que é isso? 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 Meu amigo, cara. Putz, irmão, hein? Graças a Deus. Apenas... Firmeza ou não? Já foi até sônia aqui da tarde, tio. Ah, mano. Aí você olha pra cá, você já desperta, né? Você é louco? Mais um. Mas não é isso. Agora é hora de jantar. Depois... Última... Preleção aqui, palestra. E... Partiu. Agora que eu vi que eu tava filmando tudo errado. Tá valendo. Tá quase na hora de ir pro jogo já. E esse aqui provavelmente vai ser meu último flip aqui no quarto. Que emoção. Agora eu tô preparado. É isso. Partiu então. Final dos Carpinha. Última prédio que tava aqui no... CT. Tô de chinelo. Que eu perdi. Olha quem tá subindo ali, ó. Da família do Veiga. O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? Tá arrepreendido. O que é isso? Olha aí, xarul. Fala, galera. Tô de freio aí, ó. Um abraço aí pra todo mundo. Pra todos aí, ó. Um abraço. Olha aí, xarul. Tô de freio aí, ó. Vai hoje já, bora. Você queria hoje. Você queria hoje já. Olha, o Mr. pediu pra parar a gravação. Parei, parei. Encerrado. Quatro anos de palmeira, não me deu um passo. Não, não vou nem falar de assistência. Vou falar de grandes chances criadas. Ó, cinco assistências. Nunca me deu, véi. Cinco anos. Tá resfriado. Imagina, com esse narizinho. Onde você? A última, você? A última. A última. A última. A última. A última. Homo�ятно. Dança aí pra ir pro meu canal. Vai pro meu canal. Não. Vai, é o seu passinho, o seu. Bu controlinho, внимание. Ruim, hein! O Everton deu a ideia de fazer uma parte de luvas. Só cinco minutinhos, você e o Rafael, agora que é acabar o jogo. Tem coragem? Marcado, eu sou o Arthur. Futuro do Brasil, ok? Futuro craque do perdão. Futuro craque capitão do perdão. Vai, Marcelino. Dick Vigarista no perdão. Vai chorar, vai chorar. Vai chorar, vai chorar. Ele vai chorar. Ele vai chorar o século, todo sentimental. Eu já estou chorando. O coração de pedra vai chorar hoje. O coração de pedra. Um monte seco, mano. Quem diria, hein? Quem diria? Parece de nome bichado no muro. Joga de perna. Joga de perna, parece que está morto. É, como é o editor do meu canal, a gente edita algumas partes. Quem jogava de tempo, caído na Salve Verde. Você merece. Na Salve Verde. Pode escalar na Salve Verde. Família Verde. É bom? A escala está mais equilibrada. Galera, tem um louco aí que está solto, viu? Ele é muito maluco. Toma cuidado. Cuidado com ele. Gente, eu avisei. Ele é muito louco. Cuidado, galera. Ele é muito louco. Cuidado, ele fugiu, galera. Fugiu dos pistas. Cuidado, ele é louco demais. Família em peso aí. Família, amigos, galera do skate, todo mundo. Todo mundo veio aí prestigiar. Isso é uma honra. Pelo menos conseguiu entrar no campo comigo depois. Umas 60 pessoas. Um pouquinho emocionado, viu? Segurando para a gente. Muitos anos. Muitos anos. Muitos anos. É, muitos anos. Cinco anos. São muitos anos. É muito feliz. Ó, 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 ó. Tá de boa, hein? Eita, pega. Mesmo que... já sejamos campeões. Mesma ativação. Mesmo alumbamento. Que emoção, mano. Chegou tão rápido. Passou também. Passou muito rápido. Isso que eu falo para os caras, né, velho? Valoriza. Valoriza. O momento que o momento passa assim, ó. Carpinha. Fica as carpinhas. Fica a boca. Sem cara, cara. Vamos lá. Não sei. Vamos lá. Vamos lá. Um pouquinho aqui. Ah, entendi. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Da tchau! Gustavo Scarpa! Hm sc cortar! Gustavo Scarpa! Gustavo Scarpa! Gustavo Scarpa NRSismo. Gustavo Scarpa. Docomo Scarpa. 王 Scarpa! No masamy, dosyć outside. Bora monstrão, bora escarpinha, bora! Feliz demais, graças a Deus. Tô ligado o tanto que eu demorei assim, o quanto foi difícil conquistar tudo isso que eu conquistei aqui no Palmeiras. Juntamente com todo esse grupo. Vários grupos, na verdade, ao longo desses cinco anos. E eu fui muito feliz aqui, graças a Deus. Chegou muito rápido esse último jogo aqui no Alias. Tentar aproveitar da melhor maneira possível. O sentimento de empolgação, alegria vai passando, porque realmente tá chegando a hora do jogo. Pelo que acabar, já era. Nóis, loucura. Essa aí que é a faixinha da sorte? Não, da sorte não, é só pra embelezar mesmo. Fazer que meu cabelo cai no banho, né? Aí às vezes eu uso branca. Às vezes eu uso azul ou amarelo. Exatamente por isso. Pra não ter aquela das... Pra não ser um cara supersticioso. Ou eu troco. No dia que eu tô afim, eu uso o Capcomer. Que bom. É branco? Que choque? 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 Ah, só emoção. Não vale? Você é meu filhão. Fala, Arthur. Fala pra Elis. Seu 10zinho, Nutella, lê livro, resolve como mágico. Vai dar duas liberdades. Duas livros por mês. Tá bom. Só orgulho. Valeu, moleque. Vambora. Carpinha, vai deixar saudades, hein? Ó. Mais abençoa Itás Carpinha. Feliz do Espírito. Ah, prazerzaço. Tá ligado. Nesses anos, respondem. Bom jogo. Final aqui, né Fabi? Bora, boa, boa. Hoje eu vou puxar, tá sendo o Papi. O Papi vai comemorar assim. No jogo, o Lago. O Lago não muda, né? O Lago não muda. O Lago não muda, né? O Lago não muda. O Lago não muda. Mesmo pegada a gente começa forte e termina forte. O comportamento não muda nada, com essa porta, com essa porta, com essa porta, com essa porta. A 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 carinha vai fazer falta, é um moleque do bem, que ajuda muito a gente, não só em campo. Uma pessoa muito boa. Tamo junto, uma honra jogar com você e obrigado pelas assistências. Tamo junto, né? Na torcida por você ser. Tamo junto, meu irmão. Ele é muito diferente de mim, acho que ele é muito diferente de todo mundo, mas é um cara sensacional, é um cara que eu e ele a gente estava muito bem, fora de campo, dentro de campo. É um cara que eu torço muito pela carreira dele, então não sei, é um cara que vai fazer falta. Para mim, principalmente, para mim, Para mim, para mim, para mim, para o Zé, nós três andava junto. Espero que ele consiga desfrutar lá, na Inglaterra, onde ele vai, que ele possa refazer as amizades e que ele não sinta tanta falta da gente. Assim como a gente vai sentir a falta dele E é isso aí Um grande abraço, Carpinha Você vai fazer falta É nóis, irmão, sucesso sempre Vou estar na torcida aqui, tamo junto Mas eu sei que ele tem os sonhos dele E é isso Eu acho que se ele fez essa escolha Eu tô com ele Ele e a Sarinha, mulher dele Acho que tem tudo pra dar certo Então é isso, vou sentir saudade aqui Mas vai ficar a torcida como sempre E também, esse um ano que você estava junto comigo Que você me ajudou bastante Você é um ídolo pra mim, tá bom? É nóis, desejo toda boa sorte na Europa Você é ali em todos os seus sonhos E é nóis, te amo, maluquinho E daí vai ter ligação por vídeo, né Porque a gente tem uma amizade muito boa Então fico muito feliz por tudo que ele tem conquistado Tá conquistando Fica, Carpinha, pelo amor de Deus Passando aqui, vai te desejar toda sorte no mundo No seu novo clube, no seu novo ciclo Deus possa te abençoar sempre Você sabe que você mora no meu coração E eu te amo muito É nóis, meu irmão Vou sentir saudades Tamo junto O que é que chamou os skatistas, cara? Os caras deram um cuecão E um esticão nele no meio do campo Foi o Dexter, tá, Scarpinha? Eu tenho imagens do Dexter, tá, Scarpinha? Aqui na saída, desculpa Eu só assistindo, mas desculpa Scarpinha, sucesso na nova fase Tamo junto, chama nóis que a gente faz skate trip pra Europa A gente faz um churrasco lá Parabéns pela trajetória, cara Fala Scarpinha, passando aqui pra falar que você vai fazer muita falta Você é um cara incrível Fala Scarpinha, passando aqui pra deixar um abraço Agradecer por todos esses anos de convivência, esses anos de parceria com a gente Muitos conteúdos bacanas que nós fizemos Vocês sempre participando, sempre muito solista Scarpinha, todo sucesso do mundo, meu irmão Eu como palmeirense já gostava muito de você E hoje é um privilégio poder te chamar de amigo E que veio muitas sessões de skate ainda E muita risada Scarpinha, te agradecer aí por toda a parceria Pela pessoa, pelo jogador que você é Desejo que você tenha muita sorte na Inglaterra Vai com Deus, a gente gosta muito de você E sempre vai lembrar de você aqui, valeu? Tamo junto Salve Scarpinha, um moleque louco, uma louca Mano, muito feliz de ter te conhecido Poder vivençar algumas coisas com você Só que você é um cara sensacional Tamo junto, todos os centros do mundo Você mora aqui no coração e é nóis, lequinho Scarpinha, valeu Você é 10, cara Você é um jogador diferente E onde você for vai ter sucesso Porque você é um cara de coração gigante Tamo junto Scarpinha, muito obrigado aí por esse tempo que a gente passou junto Você é um cara muito humilde Você é um cara de Deus também Eu te desejo tudo de bom Que Deus te abençoe muito E você continue fazendo muito sucesso Volta um dia, mano Tamo junto Não só dentro de campo Todo mundo te conhece O jogador que você é A bola que você tem Mas também fora O cara incrível Que quem hoje tem o prazer de trabalhar com você Sabe? Desse cara Essa pessoa maravilhosa Que tem um coração maravilhoso Que é um cara super diferenciado Então você vai fazer muita falta Mas eu desejo todo sucesso do mundo pra você Nesse novo caminho agora Que você vai trilhar Tenho certeza que vai ser maravilhoso Que a sua vida daqui pra frente tenha muito sucesso Ainda mais que você já tem É isso Ficar com Deus Boa viagem A gente vai sentir muito essa falta Você passou por uma barra durante um período Soube dar a volta por cima E ser um dos caras mais importantes desse grupo Principalmente nesse ano de 2022 E que você tenha um 2023 maravilhoso agora Em um clube novo Num país novo Numa cultura diferente Mas que eu tenho certeza Que você vai se adaptar muito bem E muito rápido E vai colher bons frutos jogando na Primeira Liga E ó Quero cartinha sua no FIFA, hein Pra eu gravar vídeo lá no meu canal Ah, a única mensagem que eu tenho pra dar É Skate Life na veia Fiz até uma tatuagem E tamo junto Gosto muito de você, mano Você é diferenciado Você tá ligado Que honra, velho Graças a Deus Vivi momentos Você é louco Espetaculares Marcantes Tristes também, né Porque a vida é feita de momentos Lizes e tristes Mas esse estádio aqui Representa muito pra mim Além de ser um estádio da hora, né Bonito Com acústica top É um estádio histórico E vai ficar na minha memória, assim Pra sempre Primeira vez que eu vim aqui Acho que foi em 2014, talvez 15 15 com o Red Bull E já foi o histórico E me despeço do estádio Com gol Uma vitória Com título brasileiro Me sinto honrado De ter feito parte dessa história E se você tá vendo isso Canal de escarpinha, né Será que agora merece um Pelo menos uma vez na vida, né Se inscreva Ative o sininho As notificações Então é isso Se inscreva Ative o sininho Ative as notificações E aproveite Que essa vai ser a única vez Que eu vou falar isso Mas uma honra demais Que Deus abençoe vocês Tamo junto Ative as notificações E 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 ative as notificações